Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Que tal aprender inglês em casa pela internet? O Memrise oferece aulas e exercícios de vários idiomas de graça. Ele tem um aplicativo para Android e iPhone, além de um site. Saiba como usar a plataforma no computador no tutorial a seguir. Acesse o site que está aparecendo na tela no navegador de sua escolha. Quando concluir o seu cadastro, escolha qual idioma pretende aprender. Depois, informe seu nível de conhecimento. O Memrise começará a aula automaticamente. Os exercícios podem ser em áudio, vídeo ou texto. Às vezes, você pode traduzir uma palavra ou transcrever o que foi dito. Ao final da lição, o Memrise mostra dados sobre o desempenho do estudante como velocidade de resposta e pontuação. O site também dá a opção de determinar metas diárias de estudo, o que ajuda o aluno a manter o foco. O que achou do Memrise? Fique de olho no TechTudo para mais dicas como essa. Fique de olho no TechTudo para mais dicas.